Bom dia galera, mostrando Santa Maria aqui pra vocês Tentando pegar umas imagens bacanas da cidade O intuito era subir lá Mas o acesso que está meio dificultoso Pra chegar lá Olha que massa Uma parte da cidade por lá que dava pra pegar bastante Isso aí galera Se inscreve, deixa aquele like aí Mostrar um pouco de Santa Maria do Salto aqui pra vocês Tchau 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 Tchau